O mais assustador é a falta de vírgulas, ah! Nossa, velho, aquele ali era só tutorial, mano. Ai, caralho. Nossa, velho, por que que eu invento jogar essas porra? Puta que pariu, mano. Ai, ai, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que que tá preto e branco? Por que que eu tô escutando vozes? Por que que esse filho da puta não corre? Meu Deus. O que que tá acontecendo? Corre, filho da puta. Caralho. O que aconteceu? O que aconteceu? Oh! Nossa, que desespero. Caralho. Nossa. Oh, não consegui traduzir aqui. Ah, ele tem três canoas. Eu achava que não tinha acidente há três dias. O que que tem aqui? O que tem aqui? Tá. Ai, meu... Ai, 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 socorro! Nossa, nossa, tá, luz! Ufa! Eu acho que luz é, luz é, luz é, 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 me salva. Acho que luz é bom. Uma casinha aqui. Tá, uma das oito páginas. Ainda tem que coletar oito páginas. Que nem o primeiro. Ai, ai. Ai. Por que? Pô, por que que eu invento jogar essas porra? Caralho, mano. Nossa. Aqui um carro. Só roubar o carro. Tá, duas de oito. Ó, já tô... Já tô... Ai, por que? Por que que pifou a câmera? Por que que pifou a câmera? O que aconteceu? Puta que pariu. Não tem saída aqui. Não tem saída aqui. Ah! Ah! Caralho! Sai, sai, sai. Foge, 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 foge. Por que que você não corre? Caralho. Nossa. Meu Deus do céu. Ai. Ai, eu vou morrer. Eu não tô falando de morrer no chogundão. Nossa, deu até sua dor. Calma. Uf. O cara em vez de jogar Minecraft. Nossa. Ai. 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 Caralho. Doeu. Ufa. Puta que pariu, mano. Ai. Uf. Meu Deus do céu. Tá. Vai. Vamos. Aqui, ó. Tem luz. Aqui, ó. Luz. Luz é lugar bacana. Aqui, ó. Caixa d'água. Caixa d'água é sempre bom. Qualquer coisa eu derrubo nele. Ó. Achei três. Cadê? Ah, ele tá se aproximando. Acho que eu já... Ó, o grilhinho aqui, ó. É o grilhinho de quem tá perto, ó. O jacuzzo. Ah, mano. Eu não sei o que eu tô falando mais não, velho. Eu tô me cagando o todo. Mas aqui... Tem que ter uma página aqui. Tem que ter uma página aqui. Aqui, ó. Essa via. Quatro. Ó, já cheguei na metade, hein. Ai. Porra. Quatro. Quatro. Tô chegando perto. Tô chegando perto de alguma coisa. Luz é bom. Luz é bom. A gente abriu. Luz é bom. Ai, voltei pra construção. Aqui, ó. Caralho. Ó, deu. Cinco. Fiz. Seis páginas, seis páginas Eu só preciso de mais duas Foca Só duas Ah, ai, que porra que tem ali Por quê? Ai, filha da puta, tá ali Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Ele tá ali, ele tá ali Caralho, jogo de arrombado Por que uma pessoa perturbada Faz um jogo desse? Por que outra joga? Nossa O que tá acontecendo? Caralho Cadê? Porra, ele deve estar muito perto de mim Caralho, olha, ele tá pra cá Ai, filha da puta Ele aparece do nada Olha lá Pau no cu do caralho também Nossa, corre que nem um É um conjunto de... Nossa Ai, velho Bom, porra que tá chegando agora Ah, olha Enfim, gente, porra que tá chegando agora Tá rolando o Slenderman Slender the Rival Segue aí Prepare os ouvidos Ah, esse filho da puta Não deixou passar, velho Eu tenho que chegar do outro lado Já tô ficando injuriado, já Ó, eu tenho quantas páginas Ó, só preciso achar mais duas Peraí, agora que eu vi Você escreveu meu pau? Olha lá Quer ver? O som vai aparecer aqui, ó Olha lá Como é que eu despido essas merda? Ele brota assim na tua frente, sabe? Do nada Desgraçado É uma página? Não Ó, até perdi o rastro Ah, caralho Ó, cansou Não corre Corre, que era Olha lá Olha lá o grilinho Já ouvi dizer que grilinho Ai, cacete Voltei pro carro Não era pra ser difícil, né? Ai Esse arrombado não apareceu na minha frente Sai, 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 sai Sai, parceiro Pô, tô tentando fazer o meu E você faz o seu Deixa o saco, não Não, não morri, não Ah, eu voltei pro mesmo lugar Ô, caralho Ai, cacete Ah Pô, esse pau no cu pega a gente sopetão, velho Sacanagem, não pode fazer isso Ó, cadê? Eu nem vi onde é que ele tá Tô correndo na direção dele Ai, moço, ele tá aqui Corre, desgraça Nossa, ele tá muito perto Aconteceu Tá, tem uma hora que você começa a acostumar aqui com o bicho Então Eu acho que daqui a pouco o susto diminui Vou subir por aqui, ó Vou por aqui Ai Ah, pra aqui eu já fui Pra aqui eu já fui Pra aqui eu já fui Mano, essa bacana Essa cabana tem que ter alguma coisa, velho Cadê o pau no cu? Ah, o pau no cu tá ali Ah, velho Tá, eu acho que eu me fodi Ai, porra Ah, ele tá ali Tá ali quietinho Tá ali quietinho Ele tá ali quietinho Apareceu isso aqui Tá O que que tá fazendo? O que que você tá fazendo? Ah, mano Não deixa eu chegar aquela luz ali, velho Tá, tá aqui Ó Vamos pra cá Ah, porra Ó Que pau no cu Ah, mano Quero nem saber Quero nem saber Quero nem saber Quero nem saber de você Lugar aqui eu já fui Subi aqui, ó Ó, aqui, ó Que saco Eu tô caindo no mesmo lugar Essa bacana É, eu confundi Ai Cadê? Cadê? Vai, vai, filho Ó, porra Porra que você não me deixa chegar perto dessa Daqui, hein Ó lá O que que tem aqui na cabana? É sua? É sua? É sua? É sua? Ó, eu não posso chegar perto Eu chego perto da merda Cadê? Ah, aqui, ó Pronto Sabia que tinha alguma coisa Onde é que vai estar? Ah, sai daqui Sai daqui, parceiro Ó Ó, mas a paginazinha deve estar por aqui, velho Fala, Dani Tá pronto Estourou aqui a câmera E agora? Ó, o cara não tá aqui Não tem nada na minha frente Não tem nada atrás de mim Olá Ó, pronto Ai, nossa, está atrás de mim Caralho Você é rápido, hein, parceiro Cara, já está começando a estourar o som E eu não estou vendo Desgraçado para o automócio estourar Tá, acho que ele apareceu aqui do meu ladinho Ai, ó Sacanagem isso, hein Mano, eu estou desconfiado que não está aqui Até Não tem nada aqui Barulhos, barulhos Barulhos, barulhos não me afetam Barulhos não me abedrontam Barulhos são só barulhos Jogados ao vento Nada me afeta aqui Ai Ai Pela puta Caralho Desgraçado Ai Então, o som estoura Ó, o arrombadinho ali aparece bem atrás, né Pão no cu do caralho Olha, está aqui Olha, fica da puta Aqui, ó Tenso Opa Fica aqui Olha, fui Ah, bate Ah, bate Caralho Oh, estou ficando esconder o bagulho agora Ah, mano Ah, sai Sai, anda, desgraça Nossa Ah, para Ah, para Pô, é mais difícil Ah, para Sai Nossa Nossa Tá 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 Eu achei alguma coisa Nossa 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 Caralho Caralho O que aconteceu? 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 O que aconteceu?